Hoje eu quero conversar contigo sobre o pão francês, sobre o pão massa fina, sobre o pão em geral. Ele tem uma íntima relação com a gordura no fígado. Infelizmente, é um hábito muito rotineiro na nossa população, pelo menos aqui em Manaus, no Amazonas, as pessoas consumirem muito pão todos os dias, pão no café da manhã, pão no lanche da tarde, pão no jantar. Então as pessoas comem no mínimo três pães por dia, é muito frequente. Além de que existem pessoas que não comem apenas um no café da manhã. Já tive paciente que me relatou que comia três a quatro pães. Pão, ele nada mais é do que um carboidrato. Então o pão, ele contém muita energia e muitas pessoas consomem grande quantidade e não fazem atividade física, não tem uma rotina no dia a dia que acabe quebrando e consumindo essa energia produzida pelo consumo do pão. Então tudo começa a se acumular, aumenta os níveis de glicose, aumenta os triglicerídeos e por fim o colesterol. E tudo isso atua lá no fígado, tornando o fígado cada vez mais gorduroso. Então se você gosta do pão, vamos avaliar e se possível reduzir o consumo para o seu fígado não ter consequências sérias.